Olá pessoal, segue mais o vídeo, hoje eu vou apresentar essa linda edição, número 290 de setembro de 1984, ano 25, tá aí ó, passar aqui a revista em revista, eternizando essa página, com essa linda capa aqui ó, o Santana em debate, as primeiras opiniões sobre o novo Volkswagen, Escort versus Uno, o confronto de dois mundiais, câmbio automático, teste do novo Monza, como anda o Passat 1.8, faróis, regule você mesmo, a mulher no trânsito, salvador, roteiro de Caraíbe, Caribé, negócio, como vender o melhor carro usado, tá aí ó, como vender o melhor carro usado, sempre uma boa né, o mercado de automóveis, que eu vou apresentar no final do vídeo, aqui o caderno São Paulo, guia São Paulo, com suas guias, dicas gastronômicas e culinárias né, e enfim, culturais, muito, sempre muito legal, ó, esse rádio Falcão aqui, que legal, ó, da Motorradio, Motorradio, na fábrica em Brasópolis, sul de Minas, bem legal, vencemos mais um desafio, passando a revista em revista, agradecer a todos os seguidores, não leio todas as matérias, apenas passo eternizando suas páginas, aqui a carta do José Carlos Marão, o editor-chefe da época, é, enfim, apenas aqui a intenção de eternizar suas páginas mesmo, caso alguém queira uma matéria específica, uma foto, é só entrar em contato comigo, que é o maior prazer em fazer isso né, em tirar uma foto, foto, enviar, ou fazer um vídeo exclusivo, opinião do leitor, Forrester, correio técnico, o novo Passat Pointer, Passat GTS, é muito lindo esse Passat Pointer né, o esportivo de alta classe, vende fábrica com tudo isso, olha que lindo, esses bancos recaros, essas rodas são lindas demais, olha, console central aqui, muito lindo, ponta giros, lindo mesmo, o painel desse carro é incrível, esse carro, eu sou muito fã, é muito difícil de achar hoje né, infelizmente, o teto solar telescópio, o carmanguinho, olha que legal, sensacional né, SR, é o Monza SR 290, o painel, o que acontece no mundo do carro, Black e Beautiful, conjunto Black, olha que legal, Polivox, Cadro 1, escapamentos né, tampa menor, para impedir entrada de pó, interessante ó, Escort Uno, qual está na frente, os dois modelos globais, e os mais modernos, talvez no mercado na época né, Cuidado com as aparências, porque a escolha entre os carros mundiais da Ford e da Fit é difícil, Há vantagens, e desvantagens nos dois, é bom, é os carros mais completos do segmento popular né, se dizendo assim, bem legal, Esqueça o câmbio, é só acelerar o Monza, o câmbio automático, Desempenho quase igual, e o consumo em médio 10% maior, Este é o preço para se desfrutar da comodidade que o Monza com transmissão automática oferece, Há restrições porém, quanto ao uso de álcool nesse tipo de carro, Ele só anda se o carburador estiver muito bem regulado, Bem legal, lindo né, sensacional, Monza e Monza, Sou muito fã desse carro, Passat GTS 1.8, conforto e respostas rápidas, Lindo né, lindo demais, cara de mal que ele tem, sou fã, Tudo que o antigo GTS tinha de diferente em relação aos outros carros da linha Passat, Era um console e três mostradores, Um verdadeiro esportivo, entretanto, deve ter mais, A resposta da Volkswagen, motor 1.8 do Santana, E mais conforto, como ele é menor que o Santana, Mais leve consequentemente, Por isso que ele anda mais né, com o motor 1.8, Bem legal né, Uno, estilo de gênio, olha que linda propaganda, Uno, economia de gênio, 20 km por litro, Uno, espaço interno, conforto de gênio, Sensacional né, Perigo, faróis mal regulados, Aqui é o Uno, com a ousadia dos gênios, Bem legal, Santana, o teste do consumidor, Quatro rodas entregou o Santana a dez pessoas, Para ter suas impressões, A respeito do mais novo carro, Grande brasileiro, Todas elas apreciaram a segurança, Que ele oferece, E criticaram alguns detalhes do seu, Acabamento, Quem que é aqui? Jormir Betting, 45 anos, Jornalista, É o dono de um Ford Landau, Olha que legal, Marcelo Gimenez, Afonso Luiz Ferreira, Maria Inês Barbosa, Mas que legal que ele é famoso, Que o Jormir Betting é bem legal, Sona Maria Farrat, Publicitária, Piero Garcia, Se sendo presidente da Martini Rossi, Brasileira, Oscar, Sagueiro Central do São Paulo, Capitão da Seleção Brasileira, Regina Cardilho, Otávio Peixoto da Silva, Administrador de empresa, Bem legal, Carro usado, O roteiro de um bom negócio, Carro usado, Hoje em dia, Em 2021, Espero que esse vídeo seja atemporal, O carro usado está cada vez mais caro, Porque, E vai ser o carro mais negociável também, Porque o carro zero está muito caro, Caminhões, Na pista, Mantenha uma boa distância, É, então, Essa crise que vem, Olha o de Senna, Testando o Sport XR3, Fazendo a propaganda do Sport XR3, O Sport XR3, Emoção em todos os sentidos, E ele tem o Sport XR3, Tem algumas matérias, Que você vê, Acha na internet, Ele com o Sport XR3, Olha a cara de bravo, Sinta-se a mágica por dentro, Ouça o coração batendo, Bem legal, Onde será que está esse carrinho dele, Será que eles têm um museu, A família guardou, Que tem imagens, Eu acho que se não me engano, É um amarelinho, Bem bonitinho mesmo, Bem legal, Pedimos 3.240 desculpas, Grande concurso do Fusca, 25 anos, Aerodinâmica, Esse juiz todo poderoso, Dos carros de hoje, Olha que legal, Aerodinâmica, Hoje é essencial, Casano, A grande defesa do campeão, Fórmula 1 Super, Categoria SF, No seu carro, Cofab, Conheça algumas peças íntimas, Do Santana, Lugar de mulher, É no volante, Aí sim, Elas vêm invadindo as ruas, E são mais cuidadosas, Andam mais devagar, São mais responsáveis, Por que ter preconceitos, Zero preconceito, É isso aí, Bem legal, Marcon, Neste carro, 50 anos de bom humor, Quando ele saiu de linha, Já estava na história do automóvel, Dois anos depois, Ajudou a inspirar o carro, De um pato chamado Donald, Entrou em uma outra história, Que há 50 anos, Carrega a alegria das crianças, Olha que legal, Ford A, 1929, Que linda essa foto, Sensacional, O guinho, O zezinho, Luizinho, A Magali, Bem legal, Aqui, Que bacana, Nessa época, Feliz dos quadrinhos, O momento chave, Da Ford, Lançamento do modelo A, Sensacional, Aqui, Eu não sabia, Dessa história, Que o, Que o carro, Do pato do ônibus, É oriundo, Do Ford, Modelo A, Conheça o seu carro, Capítulo 10, Caburador, Vital para o motor e para o bolso, A escola itinerante, Salvador, De Caribe, Caribe e de todos os santos, Caribe, Não sei, Caribe, Aqui o mapa, Olha que foto linda, Na barra com mais, Mais jovens, As atrações de Salvador, Minha barria, Dicas para um bom passeio, Visita as terras de Garcilha Dávila, Tecnologia caseira, Olha que legal, Álcool, Fórmula 2, Fórmula 2, Emoções a 250 km, Por hora, O repórter Expedito Marazzi, Andou no estocar, Entre lagos, E conta a sensação, De domar, Um motor de 300 cv, O mais poderoso, Do automobilismo brasileiro, Sensacional, Imagina que delícia, Da Edilmancio, Da Lotus, Nunca viveu, Um flow state, Em Dallas, Ele desmaiou, Tentando chegar ao fim da prova, Olha que foto, Que foto marcante, Alan Prost, Da McLaren, Alto grau de concentração, Fez que vença as corridas, De ponta a ponta, Miquel Alboreto, Da Ferrari, Premunição, De que ganharia o GP, Da Bélgica, Perfil de piloto invencível, O carro está falhando, O treino não foi bom, Os adversários parecem melhores, Não importa, Mesmo enfrentando, Todo tipo de adversidade, Ele vence a corrida, Graças ao flow state, Um estado mental, Quase mágico, Que torna o piloto, Imbatível, Pequeno não acreditava nisso, Mas Ayrton Senna, E Emerson, Atribuiu, Alguns sucessos a ele, Sensacional, Um jeito novo, De ver as máquinas, Nelson Piquet exclusivo, Nós diminuímos, O brilho da McLaren, Sônia Braga, Playboy, Aqui é bacana, Algumas propagandas, Aqui ó, Apresentar aqui, O mercado de automóveis, De setembro de 84, Tá aí pessoal, Mais uma linda edição, Apresentada e eternizada, Se gostar do vídeo, Por favor, Deixe seu like, Seu comentário, Se inscreva no canal, Me siga também no Instagram, ArrobaGaroujo do Chico, Até a próxima edição, Valeu!